Acostumados a combater o crime, salvar vidas ou manter a ordem, agentes de trânsito, policiais, guardas e bombeiros se uniram em uma causa nobre, doar sangue. A nossa proposta é levar esperança para quem está precisando de esperança, de levar fé para quem está precisando e levar vida para essas pessoas que dependem do sangue para sobreviver. O convite para salvar vidas foi feito pelo Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento contra o câncer no estado. Ao todo, sete instituições abraçaram a causa. Nós como agentes de segurança que estamos na frente do enfrentamento da pandemia, mas também entendemos que o social tem que ser feito, cuidar da vida, cuidar das pessoas. Então, nós colocamos todos os 1.351 homens e mulheres da Guarda Civil Metropolitana à disposição do banco de sangue para todos aqueles que puderem fazer a doação, que venham e façam. Só na semana passada, 160 pacientes estavam internados no Araújo Jorge. 40 precisavam receber sangue. O que a gente quer é exatamente que as pessoas entendam. Essa dor que muita gente tem, ela pode ser diminuída com esse aparato, com essa ajuda. Desde que a pandemia começou, o número de doações caiu cerca de 30%, o que é muito preocupante, já que aqui no Araújo Jorge, são pacientes que muitas vezes dependem até diariamente da bolsa de sangue. E para dar total segurança para os doadores, olha só, a unidade está respeitando todos os protocolos. Tem aqui o distanciamento social entre uma cadeira e outra, disponibilização do álcool em gel e todo mundo tem que estar usando a máscara. A doação de sangue é importante, principalmente aqui no Araújo Jorge, porque a gente não parou os atendimentos, não houve uma diminuição nos atendimentos dos pacientes. A gente manteve, mas infelizmente o número de doações caiu. Então a gente trabalha para não deixar o estoque ficar no estoque limite. Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam ter autorização dos pais ou responsáveis. É preciso estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 8 horas nas últimas 24 horas e estar alimentado. Evitar comidas gordurosas pelo menos 4 horas antes da doação. O convite para ajudar a quem precisa está aberto para toda a comunidade. Sara mesmo é doadora de sangue e plaquetas há 6 anos. A gente não precisa esperar estar do outro lado para perceber o quanto é importante as doações. E como você se sente ajudando? Feliz, grata por ter saúde, por poder estar aqui desse lado ajudando.